Olá, pessoal do quarto ano da Escola Gaspar da Costa Moraes. É com grande alegria que hoje eu trago o teatro e com ele os jogos teatrais. Os jogos teatrais são muito importantes para que nós consigamos criar improvisações para determinadas ações que acontecem lá no teatro. Por exemplo, se um artista, se um ator, na hora esquecer a sua fala, sempre o outro vai criar improvisações para que ele volte a lembrar, para que seu público não perceba o que está acontecendo. Esses exercícios são fundamentais para aguçar, para fazer a gente criar. Muito importante. O que você vai precisar é de um ajudante. Esse ajudante vai colocar uma música muito suave e vai colocar você deitado no chão com os olhinhos fechados. E vai dar alguns comandos, ou seja, o que você deve fazer quando você estiver deitado no chão de olhinhos fechados com a música bem suave. Esses comandos estão na atividade junto com esse vídeo, do ladinho lá do vídeo. É só a mamãe, o papai ou o irmão mais velho que vocês escolheram para ser o ajudante ler para vocês. Depois de todos os comandos, de tudo o que for falado, bem baixinho, você vai fazer uma linda atividade do que foi pensado, do que foi imaginado. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. E a ordem agora é, fiquem em casa, para o melhor para todos nós, para que tudo isso passe mais rápido. Beijos no coração e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.